Fala copywriters, tudo bem com vocês? Ariadne aqui do Por Aqui com a Aline Lopes hoje e nesse primeiro vídeo do CopyFest, pelo menos é o primeiro na ordem que eu planejei eu vou contar pra vocês e pra Aline o motivo dela estar aqui hoje, beleza? Eu vou começar falando um pouquinho da nossa história Eu e Aline nos conhecemos na primeira edição do CopyFest que aconteceu lá em 2017 Nessa época eu não trabalhava na Fantastique, eu trabalhava na empresa que sediou o evento e a Aline já trabalhava na Monetize e foi pra edição do CopyFest Em determinado momento me pararam num evento e falaram assim Por que você fica trocando de roupa? E eu falei assim, mas eu não tô trocando de roupa E foi quando apresentaram nós duas, né? Então a gente era bem parecida na época, com cabelo bem parecido e só mudava mesmo a roupa Eu vou deixar uma fotinho aqui e vou pedir pro Guga colocar pra vocês Passaram-se os anos, né? Estamos indo aí pra quarta edição do CopyFest E a edição de 2022 vem com a temática planejada desde 2020 Que é da visibilidade pra mulheres empreendedoras Que é dar espaço pra mulheres que vivem do negócio digital, né? E em determinado momento na empresa, em uma conversa assim Me perguntaram assim, Ariadne, por que você não vai pro palco do CopyFest? E eu falei assim, gente, a coisa que eu mais amo no meu evento É ver do fundo, assim, todo mundo sentado e pensar assim Gente, vocês não sabem o quanto eu trabalhei pra vocês estarem aqui Desfrutando desse evento Então quando eu vejo todo o público lá sentado, curtindo o evento Que eles não fazem ideia do quanto eu tive que trabalhar pra aquilo É onde eu tenho o ápice de realização, né? Só que tem uns poréns, né? Porque eu precisava de alguém pra continuar fazendo o trabalho lá no palco Alguém que tivesse uma boa adicção Porque não sei se vocês sabem, mas eu sou um pouco acelerada Alguém que falasse assim... Só um pouquinho, né? Só um pouquinho acelerado Eu precisava de alguém que fosse, assim, tranquilo Que tivesse aquela presença, sabe? Aquela malemolência E aí eu pensei assim Ué, vou chamar minha gêmea A gente se conheceu no CopyFest E no ano que eu decidi dar visibilidade pra mulheres Quem melhor do que minha sósia Pra apresentar o evento pra vocês Então esse vídeo é o convite Pra saber se você aceita apresentar o CopyFest 2022 Eita, que pariu O Google vai matar você Porque a palavra vai cortar a monetização do vídeo O YouTube golgando a gente agora Boa, bota o pi, bota o pi É isso, eu queria saber se você aceita ir lá Apresentar o evento, conduzir o evento Sério? É sério? Lógico Caralho Então, gente O Google vai ter que botar vários fios Ou deixa o natural Vamos ver Vai com as pessoas do Google A gente vai colocar Ai, gente Gente, minha voz tá péssima Por isso que eu tô até Assim, mãe Caralho Caralho, Google É sobre Bota o que tudo aí Eu não tenho reação Eu tô sem reação Caralho E só eu precisava filmar É lógico Que é isso? Que é isso? Nuno Gente, é de Minas Nuno tem tradução Gente, apresentadora Apresentadora Alguém tem que estar lá no palco Conduzindo E se eu estivesse lá no palco Conduzindo o evento Eu ia ficar muito preocupada Eu ia ficar preocupada Se os palestrantes estão bem Se os convidados Tão precisando de alguma coisa Como cuidar dos meus patrocinadores Então eu não tinha como estar lá no palco Então eu precisava convidar você Eu acho que eu aceito Pô Eu acho que eu aceito Gente, com vocês A Lili Lopes Apresentadora do Coppest Eu tô em choque Eu tô em choque Eu tô em choque Eu tô em choque Vamos começar a trabalhar Já falei muito Contei nossa história Vou deixar você encerrar esse vídeo Pra gente gravar o próximo Cara, eu tô em choque Eu tô em choque Porque ela tá fazendo segredo Tem meses Ainda joguei uns pescados ali De olha Tem a ver com o evento? Tem a ver com alguma coisa? Ela não tem nada a ver Eu fui boa Guardando o segredo Vai Foi pra caralho Bota o fi Bota o fi Não, eu tô sem reação mesmo Porque é bom Não vou poder falar Apresentadora Apresentadora, caramba Vamos adicionar isso No seu currículo agora Apresentadora Vou usar meu diploma Eu quero o post Do LinkedIn Pra isso Vou usar meu diploma De comunicação Então é isso, gente Com vocês A Lili Lopes Apresentadora do Coppest 2022 O evento acontece Dia 17 de setembro Na Casa Pompeia Em São Paulo É O principal evento De copywriting Do Brasil No ano de 2022 O melhor O melhor também Vamos prezar muito Pela qualidade Vamos dar visibilidade Pra mulheres Vamos levar mulheres Que realmente vivem De empreendedorismo Que trabalham com isso E eu me comprometi Quando eu comecei A fazer o evento Em não só dar visibilidade Pra mulheres que trabalham Com empreendedorismo Mas em levar Todas as mulheres Que me cercam E estão ao meu alcance Comigo Então a Lili vai junto nessa E é um prazer Organizar esse evento Eu amo ele de paixão A minha vida Em determinada parte do ano Fica sendo só dedicada a ele E eu tô muito feliz Me pegou Me pegou Falou que ia me pegar E me pegou mesmo Que eu tô sem reação Eu pensei em qualquer coisa Eu pensei assim Ah, vão, sei lá Ela pensou na igreja do Luz também É, pensei Pô, ela vai lançar um produto Ela vai fazer alguma coisa dela Vai me chamar Pra ajudar alguma coisa Agora Apresentadora do Copa e fecha Porra Porra Ai, de novo Porra Porra, né Caramba É isso Beijo de luz E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau